Olá, você está na TV Shopping e hoje nós estamos gravando dentro de uma Pet Shop, a meu amigo Pet no Shopping Eldorado em São Paulo. E eu estou com o Daniel Nepomuceno, que é o CEO da empresa. Essa empresa tem uma curiosidade, ela saiu do mundo virtual e há 10 dias, praticamente duas semanas, ela está funcionando no mundo físico. Daniel, você fez a migração do virtual para o físico. O virtual estava ruim? De maneira nenhuma. A ideia é trazer para o consumidor uma experiência múltipla. A gente viu que a maioria dos consumidores confiam mais em comprar, inclusive no virtual, em empresas que possuem lojas no mundo físico. E por esse motivo a gente resolveu trazer para o mundo físico o sucesso que a gente teve no virtual. Agora, então isso é uma estratégia de consolidação do negócio virtual ou isso é um negócio duplo, virtual e físico? Na verdade, a gente está buscando atender o consumidor multicanal. Estou buscando atender o consumidor onde ele quer ser atendido. Se ele quiser vir na loja física, ele compra na loja física. Os produtos que ele não encontra na loja física, ele pode comprar na virtual. E assim, a gente está sendo uma empresa multicanal, está atendendo o consumidor de forma multicanal. Então, a loja ajuda a credibilizar o e-commerce. O consumidor confia mais na gente pelo fato da gente existir no mundo físico. E o virtual ajuda os internautas a saberem que eles têm um shopping perto para eles virem e pegarem os produtos que eles querem ver na mão, tirar dúvida com o profissional, ao vivo. Enfim, eles têm mais essa extensão que eles podem contar. Agora, existe diferença de mix de produtos, né? Porque você não tem experiência em loja física, sua experiência era virtual, né? Existe diferença de mix de produtos. Por exemplo, vocês vendiam animais, por exemplo, na loja virtual? De maneira alguma. A experiência mais próxima que a gente teve com animais na loja virtual foram feiras que a gente fez em parques em São Paulo para adoção de animais, mas isso com parceria com ONGs sérias. Enfim, a loja física, a gente usou muitas métricas do mundo virtual para saber o que vende, quando vende, o que o público gosta de comprar e trouxe para o mundo físico. E, claro, por uma delimitação de espaço, a gente não tem condição de oferecer todo o mix que existe no mundo virtual. Então, nós trouxemos para a física os itens que têm maior giro no virtual e o excedente, o que o consumidor precisar, o pessoal que está bem treinado para instruir e levar o consumidor da loja física para virtual e vice-versa. Agora, quando você sai do mundo virtual para o físico, você tem alguns riscos que você assume. Quer dizer, você tem uma infraestrutura que é outro tipo de infraestrutura, outro tipo de custo, etc. Como é que vocês decidiram fazer isso direto num shopping center, onde, se sabe, o custo é mais alto? Talvez o risco seja menor, mas o custo é mais alto. O custo é mais alto, sem dúvida. Mas, pensando em consolidação de marca, em exposição de marca, a gente acredita que shopping seja o melhor lugar para fazer. E a gente teve condições de contratar profissionais sérios, gente experiente no mundo físico, para entrar nisso com a gente. A gente tem profissionais sérios aqui cuidando da loja. É bem diferente. No primeiro dia eu estava aqui, quando vi os consumidores entrando, foi aquela sensação de... Eles saíram do computador, sabe? Um negócio bem diferente. Mas, embora os custos sejam mais altos, tem essa questão de consolidação de marca. A gente acredita que estar dentro de shopping é bem interessante. Agora, como é que tem sido esse contato, então, direto com o público? Aqui já era uma pet shop, é isso? Isso fez parte da estratégia de vocês? Como é que vocês avaliaram a loja? Ah, a gente fez uma avaliação de mercado normal, contratamos consultoria séria para ajudar a gente nisso, né? Eu não tinha experiência com o mundo físico, é a primeira loja, está, assim, uma desta parte a loja está linda, é o que os consumidores têm dito. Comprar uma loja que já existia ou diminuiu um pouco o risco do negócio, porque a gente já tinha ideia de faturamento, etc. E a condição comercial foi comum, foi normal. A gente fez um cálculo de retorno do investimento, negociou, comprou o ponto junto ao empreendedor, né? Que aqui estava e agora a gente está operando a loja e tocando o negócio. Agora, você mencionou construção de marca, né? A construção de marca não é para uma loja desse tamanho apenas... Então, vocês devem ter plano de expansão física também dessa loja. Existem esses planos ou não? Sem dúvida, sem dúvida. A gente não, de forma alguma, veio para o mundo físico para ficar com uma loja só. A gente até já tem planos de abrir uma próxima... Planos não, né? Posso dizer, já está tudo fechado, o contrato assinado. A gente já está iniciando a construção de uma outra loja no bairro do Morumbi, né? Giovanni Gronk. E construir marca, como eu falei, o consumidor ele leva muito em consideração a empresa, mesmo para comprar no online, a empresa que tem loja física. Os requisitos, se não me engano, são avaliação de outros clientes, políticas de trocas e devolução. O fato de ter loja física é o terceiro item mais levado em consideração na hora de comprar no online. E estar no mundo físico é isso. O consumidor vê que a loja é bacana, que as pessoas são bem preparadas, que a gente se preocupa com a experiência de compra do início ao fim. A gente sabe que tem um shopping na Giovanni Gronk. Essa segunda loja é num shopping? Não. Essa segunda loja é dentro de um posto. A gente... Eu vi... Fiz alguns benchmarks internacionais. E o que nós vimos? Lá fora tem muitas lojas dentro de postos de gasolina. Então a pessoa para para abastecer o carro, ela encontra uma farmácia, ela encontra uma loja de imóveis, ela encontra uma locadora de veículos. Agora ela vai encontrar um pet shop também. E você, na verdade, faz parte de um grupo de investimento, é isso? Como que funciona? Como é que você veio parar aqui? Eu tenho bastante experiência com e-commerce, já trabalho com isso há algum tempo. Fiz startup de algumas das grandes aí. A hora que as varejistas, a hora que as grandes terminaram de entrar no e-commerce, algumas delas fui eu que coloquei no e-commerce. Então tem um fundo de investimento brasileiro, que é a ML Group, que tinha essa marca, meu amigo Pet, e viraram para mim e falaram aquela coisa bem simples para qualquer pessoa empreendedora que queira fazer um negócio acontecer. Você já fez muita coisa grande, mas você nunca fez nada ficar grande. Você topa o desafio, aí não tem jeito. Tive que vir para cá, vir parar aqui desse jeito. Daniel, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. A gente está no Shopping Adorado, primeiro subsolo. Toda a qualidade do mundo online agora está no mundo físico. A gente está na internet, agora ainda mais perto de você. Venha conhecer. Música 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 Música